É, Atlético Mineiro, não tá fácil, né? O único representante de Minas Gerais na elite do futebol brasileiro em 2020. O galo, depois da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil em 2014, vem sofrendo na luta por títulos nacionais ou internacionais. Com 2019 bem abaixo do que o torcedor esperava, será que teria sido diferente se o clube mantivesse suas revelações no elenco? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e essa seria a escalação do Atlético Mineiro se não tivesse vendido suas estrelas. Seria, né? Vamos montar aqui um elenco do Atlético Mineiro usando o seguinte critério. O jogador tem que estar no elenco atual ou tem que ter sido revelado no galo. Só jogadores em atividade, hein? E pra goleiro, os corações atleticanos já pesam, né? Vitor é um dos maiores ídolos da história recente do clube. Presente na Libertadores de 2013, onde foi inclusive premiado como o melhor goleiro da competição, o guarda-redes já tem mais de 400 jogos no time. O atual momento não é dos melhores. Apesar de ser ainda confiável e ter total apoio da torcida, pra defender a meta desse time, temos uma opção que tá em melhor fase. Diego Alves, goleiro do atual campeão brasileiro, foi revelado no Atlético Mineiro em 2005. Atuou em 60 jogos pelo clube mineiro, antes de ser vendido pro Almeria da Espanha. No Valencia, porém, foi o que fez sua história. O goleiro atuou em 178 partidas e ficou famoso por pegar pênaltis como ninguém. Ele se tornou inclusive o goleiro com mais número de pênaltis defendidos na história do futebol espanhol. Messi, Griezmann... Ninguém é perdoado. Das quatro penalidades que Cristiano Ronaldo bateu contra Diego Alves, o goleiro defendeu em três oportunidades. Ele está em uma ótima fase no Flamengo e também por isso eu vou dar meu braço a torcer e colocar ele nessa escalação. Mas e você, torcedor atleticano? Escreve aí embaixo quem você prefere, Vitor ou Diego Alves? Sem clubismo, hein? Na nossa dupla de zague, eu começo com um jogador bem experiente. Leandro Castanho foi revelado no Galo em 2005 também. Ajudou o time a se reerguer na Série B em 2006 e partiu rumo à Europa. Voltou ao Brasil para defender o Corinthians e fazer parte do título da Libertadores de 2012. Leandro Castanho é aquele típico zagueiro ou xerifão. Raiz, sem muita firula. Passou quatro anos na Roma, onde foi apelidado de Rei de Roma. Hoje no Vasco da Gama, ele merece essa vaga no time, né? Do lado dele, Gemerson, zagueiro do Mônaco, foi revelado no Atlético Mineiro em 2010. Parte da conquista da Libertadores de 2013. Foi para a França em 2016. Ó, não está na melhor fase na Ligue 1, mas mesmo assim continua com ótimos números de desarme pelo clube francês. Erra poucos passes e tem uma boa saída de bola. Fácil, né? Na lateral direita, o atual jogador do Palmeiras, Marcos Rocha, tem uma longa lista de prêmios individuais. Tanto na passagem pelo Galo, como depois atuando pelo Verdão. São quatro prêmios, craque do Brasileirão de melhor lateral direito e duas bolas de prata. Ó, ele é bom defensivamente e apoiando o ataque. Além de ser capaz de fazer ótimos cruzamentos com as mãos, a partir da lateral. Ele é uma figurinha que vocês já sabiam que ia estar aqui, né? Na lateral esquerda, o atual jogador do elenco, Flávio Santos, é a melhor opção para o time. Com 34 anos, chegou o Atlético Mineiro em 2016 e já ganhou no mesmo ano a bola de prata do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser muito contestado pela torcida, é um lateral completo e que erra poucos passes. E já fez muito para merecer essa vaga no nosso time. No meio campo, o primeiro nome é de João Pedro. Atualmente no Cagliari, o meio campista de 27 anos vem tendo uma temporada fantástica. Revelado no Atlético em 2010, era o xodó do profeixô daquele ano. Vem evoluindo muito no futebol italiano e vale ter seu nome entre esses 11. Luan é o segundo nome do nosso meio campo atleticano. E esse já está no galo há um certo tempo, hein? Jogador técnico, experiente e fez parte da conquista da Libertadores de 2013. Com mais de 300 jogos do time no currículo, é difícil imaginar o elenco sem ele. Com 29 anos, ele está sendo ligado a uma transferência para o futebol japonês, mas acho que é um jogador que merece estar aqui, né? Bem apoiando o ataque e bom na recomposição defensiva, nem as polêmicas extra-campo tiram o quanto o jogador é ídolo do time. A vaga é dele. Um pouco mais à esquerda desse meio campo, temos Nicão. Atualmente no Atlético Paranaense, o atleta de 27 anos foi revelado no galo em 2010. Passou por muitos problemas na carreira, mas se firmou no furacão e é hoje desejado por muitos clubes brasileiros. Bom distribuindo o jogo e armando jogadas, se encaixou muito bem no esquema de Thiago Nunes. Tanto que seu provável destino é acompanhar o treinador na mudança para o Corinthians. Então, eu acho que vale a pena colocar ele nessa escalação. E Michará chegou desconhecido ao galo e, por 5 milhões de euros, muitos esperavam dele. Olha, o colombiano de 28 anos teve um bom começo no clube, mas com uma lesão que tirou de boa parte desse fim de temporada, fica até meio difícil avaliar o real potencial desse jogador. O que dá para perceber é o seguinte, ele é um jogador rápido e que participa muito do jogo. E mesmo assim, consegue uma média impressionante de acerto de passes, mais de 90% no campeonato brasileiro. Eu não sei se ele continua no galo em 2020, mas com certeza seria titular no meu time se ficasse. Do lado esquerdo do campo, o atual ponto do Everton, Bernard. Revelado também em 2010 pelo Atlético Mineiro, Bernard fez muito sucesso pela sua habilidade e velocidade. E isso rendeu a ele várias convocações para a seleção brasileira, inclusive para a Copa do Mundo de 2014. E graças a um apelido carinhoso de Filipão, ficou conhecido nos anos posteriores como Alegria nas Pernas. Vocês não pensaram que ia deixar o menino Bernard fora dessa lista, né? Vamos fechar a escalação com um polêmico. Eu ia colocar o Ricardo Oliveira, afinal, muito pode se dizer sobre esse atacante de 39 anos. Mas o cara sabe fazer gols. Isso ele sabe. Mas na má fase que ele está, eu vou optar por outro jogador que é um tanto controverso. Cazares é daqueles jogadores que chamam a atenção mais fora de campo do que dentro dele. Mas foi a alma do galo na maioria do Campeonato Brasileiro de 2019. Ele é ótimo em criar oportunidades e tem um grande controle de bola. Normalmente ele joga um pouco recuado, com um meio atacante apoiando o centroavante. Mas no meu time, ele vai jogar como um falso 9. Pronto. Essa é a escalação que eu faria se o Atlético Mineiro não tivesse vendido suas revelações. E ó, mesmo aposentado eu colocaria o Ronaldinho, né? Se eu pudesse. Porque sejamos realistas. O R10 ainda faria diferença. Mas escreve aí embaixo quais desses jogadores você trocaria nessa escalação. E depois, já deixa aquele like. Importante, hein? Se você curte esse tipo de vídeo, cara, se inscreve. Você está esperando o quê? E depois, clica no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Valeu pela atenção e até a próxima.